Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar um nó que solta a carga no chão sozinho, sem ninguém precisar desatar. Olá, eu sou o Felipe, instrutor da Erbolab. Hoje eu vou te mostrar um nó que solta a carga sozinha no chão, sem precisar de ninguém para desatar. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like e se você tiver uma sugestão para vídeo, já deixa aqui embaixo no comentário que eu vou fazer o vídeo para você. Vamos lá? Então o que eu vou usar aqui? A minha carga vai ser essa sacola de cordas, tá? Eu vou usar aqui essa corda, a corda pode ser uma corda simples mesmo, né? Essa aqui é uma corda semi-estática de 11 milímetros. Como que eu vou fazer? Vou fazer um nó simples mesmo aqui, ó. O que ele precisa ter? Uma alça um pouquinho maior. Então eu vou girar aqui, né? E vou fazer o meu nó. Repara que eu deixei uma alça um pouquinho maior. Então eu vou pegar aqui, ó, que eu já vou subir na mesa e vou passar ele aqui. E aqui o que vai travar é a outra alça que eu vou fazer, que essa já pode ser menor um pouco. Então eu venho aqui, eu vou ficar com essas duas alças aqui, ó. Uma maior e uma menor. Vou passar aqui, ó, essa maior por onde eu quero segurar. E o outro... Cheguei bem pertinho aqui, Tiagão. E o outro eu vou passar aqui por dentro. Ó, e ele vai ficar assim. Certo? Então eu tô lá em cima da árvore, eu quero descer alguma coisa pra alguém trocar pra mim, né? Uma motosserra. Ou até mesmo a sacola de corda eu não quero atirar. Eu vou jogar no chão, né? Vou soltar no chão. E aí eu só vou afrouxar, vou tirar o peso aqui, ó. Tá lá. Então, esse aqui é um sistema muito prático. Já me perguntaram, muitas vezes, como que a pessoa faria pra soltar alguma coisa lá no chão sem ter ninguém lá embaixo. Então essa aqui é a solução, né? Vou fazer aqui de novo. Dá um close aqui, Tiagão. Vou fazer aqui de novo, ó. Então eu tô aqui com a minha sacola de corda. Podia ser uma garrafa d'água, né? Passou a alça maior primeiro, a alça menor depois. Segurou aqui, ó. Ela travou, ó. E aí, solto. Então, você pode falar até que ela, ó, não sei, ela escapa fácil, ó. Vou fazer um balanço aqui, ó. Enquanto ela tem tensão na corda, ó. Show de bola. Vou fazer até um arremesso. Agora, ó, vou fazer um desafio aqui comigo mesmo, vai. Vamos lá. Daqui de onde eu tô. Vou tentar arremessar lá. Vamos lá. Passar aqui. Passou. Ó lá. Vou jogar minha carga lá, ó. Opa. Ih, foi. Lancei. Chacoalhou. Soltou. Show de bola. Show de bola. Então, tá aí. O nó que solta a carga sozinho. Espero que isso aqui seja útil pra você, que ajude no dia a dia de trabalho. Se você gostou mesmo, deixa aqui seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Pra gente estar junto sempre. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ter uma informação nova. E não se esqueça também de deixar seu comentário aqui, falando sobre o vídeo, se você gostou. Isso é muito importante pra mim, pra eu saber se eu tô produzindo o material correto pra você assistir. Tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.